Conforto e sofisticação você vai encontrar nos reclináveis da Plenitude Design. E esse é o nosso clássico Rolex. Com três módulos reclináveis elétricos, ou seja, facilidade na hora de você abrir e fechar o seu mecanismo. Tudo com apenas um toque, 100% couro, tipo exportação, além de 10 anos de garantia na estrutura e 5 anos de garantia na espuma. Por 17.690 ou 12 parcelas de 1.769. Esperamos por você!